O vereador Nelson Bertani entregou na sessão de quarta-feira da Câmara Municipal de Pato Branco moção de aplauso para o empresário José Ferreira dos Santos, proprietário do Restaurante Ferreira. A homenagem é o reconhecimento legislativo às ações voluntárias que o empresário realiza em benefício das crianças carentes do município. Tudo o que fiz foi de coração. Uma das pessoas responsáveis por isso é minha esposa, que me apoiou, aconselhou a ajudar essas crianças. Acredito que se cada um de nós fizer sua parte, vamos conseguir arrumar esse mundo. Agradeço a homenagem e peço que todas as escolas sejam ajudadas, que cada um adote uma escola para que essas crianças tenham um bom futuro, disse Ferreira. A gente fica assim, ali me encheu os olhos d'água, né, porque a gente passa um filme na cabeça da gente, né. É só quem está aqui para saber o que passa pela gente, porque tudo o que a gente já passou na vida, e vocês começam a ler essas coisas, passa tudo na mente. Mas eu não mereço nada disso, né. O que eu fiz foi de coração. Uma das pessoas responsáveis por tudo isso é a minha esposa, que... Ela é quem deveria receber a sua homenagem, porque foi a uma das pessoas que falou, ó Ferreira, vamos fazer assim, porque as crianças precisam, e você como passou por tudo isso, que foi uma criança pobre, e uma criança internada, né, de internato, tem que ajudar essas crianças, né. Se todos nós, eu falei isso aquele dia, se todos nós, cada um fizer a sua parte, né, nós vamos conseguir arrumar esse mundo, né. Tão difícil, hoje eu estava olhando no jornal que... Mais de 4 mil cidades, né, a droga está violenta, o crack, né. Então a gente tem que cuidar dessas crianças, como elas estão ali com base, dar ajuda para as famílias, que as escolas ajudem. E não nós só pensar nos nossos políticos, né, que é difícil atender a todos. Se cada um fizer a sua parte lá de baixo, cada empresa, cada pequena empresa, cada pequeno empresário, cada cidadão, cuidar de uma criança do lado da casa dele, não vai acontecer, não é, a sua cidade vai ser boa e feliz, né. Eu agradeço a todos vocês por essa homenagem. A nossa cidade, essa escola, não só essa escola, mas como todas as escolas da cidade, tem que ser ajudada, né. E se eu falar a verdade para vocês, eu nunca pus o pé na escola deles, eu nunca fui lá. Mas a gente procura ajudar com todo carinho, a gente procura saber tudo o que está se passando lá. Então, por isso que eu peço que todas as escolas sejam ajudadas, que cada empresário na cidade adote uma escola, seja amigo da escola, que essa é a melhor campanha que tem, para que essas crianças tenham um bom futuro. Obrigado. Obrigado.